Cicobi Credicopa, mais que um banco, é a sua cooperativa de crédito. Juntos construindo um futuro melhor. Eu acho que o grupo fez uma primeira fase boa, teve um bom aproveitamento. Eu acho que eles entenderam o que é a divisão. Dentro disso nós fizemos uma boa primeira etapa, uma boa primeira fase, mas agora zerou, né? Começa tudo novamente, nós sabemos a dificuldade que vamos encontrar enfrentando o Araxá, é um clássico. Eu tenho certeza que aqui ele estiver mais concentrado, mais focado, estiver buscando com certeza mais o caminho do gol. Será feliz com certeza, ele vai à vantagem. Com relação ao Mamoré, já conheceu o Araxá, ter feito duas partidas contra eles, tanto lá quanto aqui. Isso é um ponto positivo já para esse segmento do campeonato? Eu acho que de conhecer não, porque nós que vivemos disso, né? Que somos treinadores, eu já tinha estudado todas as equipes e assistido jogos de todas as equipes, né? Já tinha a escalação e tem de todas as equipes dentro da competição, o que foi repetido, o que não foi. E independente de quem a gente fosse pegar, o grupo já sabia do adversário, das escalações, daquilo que poderia acontecer. E caiu o Araxá, nós temos que estudar o Araxá, aproveitar aquilo que nós temos de bom e que o Araxá também tem. Aproveitar e neutralizar aquilo que eles têm de bom, ter uma equipe muito competitiva, para que a gente possa fazer dois bons jogos e com certeza aí trazer de lá primeiramente um bom resultado e depois ter outro bom resultado dentro de casa e se possível passar de fase. Qual é o principal ponto que é importante analisar do adversário, do Araxá, dessa equipe do Araxá? O Araxá desde quando montou, é repetitivo até o que eu falo. Então está chegando uma equipe que eu tinha falado. Pode pegar as entrevistas no começo. Tem uma comissão competente, né? Lá conheço o menino que está iniciando, né? Que é um bom treinador, que foi um grande jogador. E tem por trás um diretor de futebol muito bom, que é o Steph, que sabe montar time. Tem membros da comissão lá, né? Que é daqui, que é o Thales e que é o Hélio também, que um acho que trabalhou no RT, né? Que é o treinador de goleiro. O Thales Afaio, preparador do ofício, que é do futebol, foi aí jogador. Então são pessoas que são do futebol, sabem trabalhar, sabem montar equipe. Montou uma equipe competitiva. É uma equipe boa, vamos enfrentar muita dificuldade. Eles também sabem que nós temos uma boa equipe. Vai ser um jogo de detalhe, como foi no primeiro e no segundo. Lá foi um jogo de detalhe e aqui também. Lá foi 1x1 e aqui foi 2x1, mas no finalzinho, né? Tivemos a felicidade do Leandro acertar aquele chute de vôlei e a gente poder vencer a partida. Mas jogo difícil, jogo intenso. Tem que aumentar a concentração, aumentar o nível nosso de trabalho, de concentração, para que a gente possa fazer lá um bom jogo. E se Deus quiser, fazer outro bom jogo dentro de casa. Realmente boa tarde. Fico muito feliz de poder estar ajudando a nossa equipe aí com os dois gols. A gente fechando essa fase de grupos aí muito bem, sem nenhuma derrota dentro de casa e também fora de casa. Muito importante e eu fico muito feliz com o grupo. O grupo está de parabéns. A gente vem sempre conversando, sempre mantendo o grupo unido. E é isso, a gente está mostrando tudo o que a gente vem fazendo fora de campo e vem as consequências dentro de campo também. Ajudando a gente tudo. Também tem a sorte, né? E tal, mas graças a Deus a gente pode estar fazendo uma bela campanha e agora estamos nas quartas. Veja, agora o foco, né? 100% no Araxá. Um já conhecido Araxá, né? Enfrentaram eles em duas oportunidades. Isso traz uma diferença no pensamento para a próxima etapa, já que já conhece o estádio, já conhece o adversário? Ah, acho que pra gente não, né? A gente já jogou, igual você falou, a gente já jogou com eles duas vezes, né? Teve um empate lá dentro de casa e uma vitória muito importante dentro de casa aqui. A gente conhece muito o time, mas a gente não pode perder o foco. Sempre está estudando a equipe, né? A adversária, para que a gente possa ver as melhores opções, né? De fazer um ataque, de uma defesa muito boa. E é isso, agora estudar eles e ir para cima deles lá e aqui dentro de casa é a mesma coisa. Já está ansioso para o jogo? Ah, a gente sempre está um pouquinho ansioso, né? Que agora é... Vamos ver que o negócio é sério agora. Agora tem... Agora as quartas, agora tudo... Não pode ter erro, não pode ter nenhum... Nenhum, como eu posso dizer? Nenhuma falha, né? Que é decisivo. Qualquer falhinha agora vai ser um grande... Vamos dizer assim... Como eu posso dizer? Uma falha pode desclassificar a gente, né? Então a gente está com a cabeça bem tranquila para fazer um grande jogo. A sensação única, né? Primeiramente, boa tarde. Sensação única. Foi um momento muito especial para mim. Estar podendo fazer meu primeiro gol como profissional. E agradecer primeiramente a comissão técnica, o Zé Humberto, o Marcelo, o Pael, o Isaac, por ter confiado em mim aí. Por ter feito primeiramente um trabalho muito incrível e também na competição na MAPA, na Taça Patos. E graças a Deus pude estar tendo a oportunidade de estar no elenco profissional. E qual que é agora a expectativa desse segmento, né? Que agora é o mata-mata, agora é o famoso ou joga bem ou não tem como, né? Como que é a expectativa? Tão ansioso para o jogo? A expectativa é grande, né? Estamos trabalhando aí desde o início da semana aí para que possa chegar inteiro lá no jogo contra o Araxá e poder fazer um grande jogo. A gente vai seguir o modelo da primeira fase. A gente já, os milhares vão estar à venda amanhã nos pontos de venda, a gente deve até ampliar esses pontos de venda. A gente vai estar a 40 reais inteira e 20 a meia. A gente vai antecipar, a gente vai ter 1.500 meias, entradas a 20 reais para o torcedor comprar antecipado. Na bilheteria aqui 40 reais. A expectativa agora, uma média de quantas pessoas vocês esperam colocar aqui no Bernardo Rubens nos demais jogos? Eu queria convocar aqui, a gente fez uma carga de mais ou menos 2.700 ingressos para esse jogo. A gente contaria aqui, no mínimo, 2.000 torcedores. Aproveitar a oportunidade aqui e convidar o torcedor do Mamoré a vir cair e apoiar o clube aqui. Mamoré é uma excelente campanha. Se Deus quiser, a gente vai conseguir um bom resultado aí em Araxá. E se Deus quiser, definir a classificação de empate. Sobre a camiseta branca, Marcelo, que o pessoal tem admirado bastante. Como o pessoal pode conseguir adquirir ela. Você pode entrar em contato no descrevido do Marcelo. As camisetas brancas a gente está fazendo só por encomenda. Agora, as listradas, que eram para ser o nosso primeiro uniforme. Até pelos nossos adversários ser listradas, a gente quase não usou ela. Mas era para ser a nossa primeira camisa. Encontrar a chave vai ser outro problema de novo. Pode deixar encomendado, porque a gente faz por encomenda. Em torno de 8 a 10 dias a entrega.